O Dia do Fonoaudiólogo é responsável pelo cuidado, estudo e prevenção de todas as doenças e distúrbios da linguagem humana, através da audição, fala e escrita. A área é acessada em Caxias por diversas outras profissões. Eu tenho uma demanda muito grande de professores, cantores, dona de casa, com problemas vocais, tá? E aí a gente vai conseguir fazer um trabalho diferenciado com essa população. Ao todo, são 11 especialidades contempladas pelo trabalho do fonoaudiólogo. Há exemplos da audição, linguagem, voz, fonoaudiologia educacional, dentre outras. Em Caxias, esse profissional pode ser acessado aqui no Centro Especializado de Reabilitação, no Centro de Caxias, que funciona ao lado da Secretaria Municipal de Saúde. Atualmente, em Caxias, existem pouco mais de 20 fonoaudiólogos. Paula Costa, no Centro Especializado em Reabilitação. E Alane Paliano, no Centro, Especializado Ambulatorial Materno-Infantil SEAMI, já atuam na área há mais de 10 anos. Essa profissão, eu acho que ela tem tudo a ver comigo, com a minha personalidade. E eu, esses 13 anos de formada, eu estou divulgando a fonoaudiologia cada vez mais. Uma das coisas que eu sempre falei desde a graduação é que o ramo que eu iria seguir seria com crianças, porque eu sou apaixonada e muito feliz mesmo. Não trabalho só com crianças, trabalho com idosos também, que também é outra paixão, que a maioria dos pacientes que eu trabalho na Paz são todos idosos, por conta da perda auditiva, né, que a gente protetiza. Mas eu sou muito realizada profissionalmente como é profissão. Francisco das Chagas é cobrador e, nas horas vagas, compositor. Natália Machado é dona de casa e Luciana Pereira manicure. Todos eles foram, pelo mesmo motivo, ao Centro Especializado em Reabilitação. Eu estava com um problema, né, rouquidão constante, né, aí fiz algumas consultas, tive um encaminhamento e eu tive a oportunidade, digamos, foi um dos sorteados a encontrar aqui a doutora Paula e para mim está sendo muito gratificante. E a prevenção é o que busca fazer a lana palhano no SEAMI, junto a crianças de alto risco de 0 a 2 anos que atende. O que a gente tem identificado muito lá no SEAMI é que tem muita criança nascendo com alteração de língua, né, freno lingual curto e isso prejudica na mamada, a criança não se alimenta, perde peso, mama, 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 mama e não está satisfeito. E isso interfere na vida da criança porque ela vai perder peso, ela vai ficar desnutrida. E para quem está sendo acompanhado, os resultados estão aparecendo. E melhora não só a voz como também a autoestima da gente, que ela incentiva muito, é uma ótima doutora e ela também incentiva a gente assim na questão da autoestima, gostei muito dela. Eu estou melhorando, eu creio em tudo, a voz, a impaciência, em tudo, em tudo. Depois que eu vim para cá, acho que foi uma benção, porque em tudo eu melhorei, foi uma benção, essa lourinha apareceu na minha vida.